Olá, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou a Lília Lopes. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um planejamento sobre o dia da água. Vocês sabem que dia 22 de março a gente comemora o dia da água e normalmente as escolas, elas gostam muito de fazer, né, falar sobre esse tema. E aí, nós vamos fazer exatamente isso no vídeo, nós vamos falar sobre uma semana completa de planejamento alinhado à BNCC sobre o dia da água. Gente, nós vamos falar da semana inteira, vou dar muitas dicas, muitas sugestões de atividade para os nossos alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental que vocês podem adaptar aí de acordo com a realidade da escola de vocês, da sala de aula de vocês. E também eu vou passar os códigos alfanuméricos da BNCC para vocês colocarem no planejamento. E hoje vai ser muito legal, vai ser super didático. Por quê? Eu vou colocar em apresentação de PowerPoint para vocês irem seguindo comigo, além do planejamento, para vocês irem junto comigo, para vocês não se perderem, gente. Então, vai ser muito bacana, porque eu vou contextualizar para vocês, vou explicar como que a gente tem que fazer ali realmente para a gente não se perder. Porque eu vou fazer o planejamento hoje, porque tem algumas pessoas com algumas dúvidas. Então, eu quero tentar solucionar algumas dúvidas aí das professoras e dos professores que estão me perguntando. E também espero que vocês gostem do vídeo de hoje. A primeira coisa que eu vou pedir é para vocês se inscreverem no canal, gente, porque muita gente está assistindo os vídeos e não estão inscritos. Sabe o que acontece? Vocês perdem conteúdo, vocês não têm o conteúdo atualizado. Então, já se inscrevam no canal para receber tudo bem fresquinho. Já compartilhem o vídeo também, às vezes vocês querem fazer esse projeto com alguém de outra sala, né? E bora lá para a gente poder fazer esse planejamento aí. Vamos lá, gente. Iniciando aqui o nosso planejamento de hoje. Então, hoje vai ser muito legal, vai ser super didático, porque eu vou fazer em apresentação de PowerPoint, em slides. Então, enquanto eu vou falando aqui o planejamento, vocês já podem ir anotando o que eu vou dizendo. Então, lembrando que eu vou fazer um planejamento super detalhado aqui para três dias. Então, para a educação infantil e para o ensino fundamental. E durante a atividade, eu vou passando os códigos alfanuméricos para a educação infantil, né? Durante essa atividade. E aí, no ensino fundamental, eu vou passar os códigos alfanuméricos quando eu terminar esses três dias para o ensino fundamental, tudo bem? E aí, no final dos três dias, eu vou passar um monte de sugestões, de atividade, de dicas, que você vai poder utilizar para montar outros planejamentos que podem ser do seu interesse. E vai poder utilizar os mesmos códigos alfanuméricos da BNCC que eu vou te passar durante esse vídeo, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar muito desse planejamento, tá? Então, vamos lá, gente. Primeiro, nós vamos utilizar este modelo de planejamento. É um modelo simples, só que é o básico de um planejamento. Claro que você vai utilizar o modelo de planejamento que a sua coordenadora vai passar para você na escola. Mas o básico que vai ter no seu planejamento da educação infantil é isso. Por que eu falo da educação infantil? Porque tem os direitos de aprendizagem, né? Conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. Isso aqui só tem na educação infantil, né? Turma, roda atividades permanentes. O que são atividades permanentes? São atividades que você vai fazer com seus alunos todos os dias. Higiene, o crachá, roda de conversa, tá? E aí você vai adaptar de acordo com aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu estou de manhã no quarto ano. O que eu faço com os meus alunos do quarto ano? Eu sempre tenho uma leitura de leite. Então, eu escolho um livro que eu leio uma historinha para eles todos os dias. Então, o que eu coloco aqui? Leitura de leite, tá? Por exemplo, então, isso aqui nunca vai sair do meu planejamento, certo? Porque eu faço isso com eles todos os dias, né? Isso aqui é uma atividade permanente. Aqui é atividade ou metodologia, né? Então, depende muito do nome, da nomenclatura mesmo que você utiliza na sua escola. Campos de experiência é para educação infantil. Então, de acordo com o que você faz na sua escola, no seu planejamento daquele dia, é o X que você vai marcar, tá? Você vai marcar todos? Não. A não ser que você, naquele dia, trabalhe todos esses campos de experiência. Aí, você vai marcar o X. Tem planejamento que você escreve o campo de experiência. Aqui, neste, como um modelo, eu coloquei todos os campos de experiência apenas para a gente colocar um X. Aí, é de cada um, tá bom? E aqui são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O que é isso, Lilian? O exemplo é o código alfanumérico. Não é esse que nós vamos utilizar hoje, tá? Pode ser? Pode não ser. Mas é só para você saber o que são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro de um planejamento. é o código alfanumérico da BNCC, ok? E os recursos que a gente utiliza, todo planejamento deve ter o recurso. O que são os recursos? O que você vai utilizar? Por exemplo, se nessa aula você vai utilizar um notebook, você tem que escrever aqui notebook. Se você vai utilizar o celular com seus alunos, tem que estar escrito celular. Canetão, giz de cera, lápis de cor. todos os recursos. Por exemplo, nós já tivemos problema uma vez que um aluno falou assim, que ele se machucou, né? Ele caiu lá atrás, no fundo, ele se machucou. E aí a coordenadora perguntou, mas o que a professora estava fazendo que não viu? Ela estava mexendo no notebook. Falou assim, mexendo no notebook? Ué, e não estava olhando a sala? Aí quando a coordenadora foi olhar no planejamento, era um planejamento que ela ia passar um vídeo, né? Sobre a pandemia. Então, realmente, ela estava mexendo num notebook, porque ela estava arrumando o vídeo. Olha a importância de você colocar os recursos que você vai utilizar. Aquilo ali livrou a professora de um BO danado, não é verdade? Ou então, estava mexendo no celular. Mas por que ela estava mexendo no celular? Porque ela ia colocar uma música para os alunos fazerem uma mímica. Então, acontece qualquer coisa, gente. Esse recurso tem que estar muito bem colocado, né? E a avaliação, como você vai avaliar se aquela atividade realmente foi importante para o seu aluno? Será que aquela avaliação deu certo? Aquela atividade, né? Que foi feita para o seu aluno deu certo? Foi significativa? São muitos livros, né? Que a gente estuda sobre avaliações. Se elas foram importantes para o seu aluno. Se elas surtiram efeito. Se não deu certo, o que eu tenho que fazer no próximo planejamento para adaptar? Mesmo que seja a mesma atividade para poder modificar e melhorar a aprendizagem do meu aluno. Então, esse é o básico. E para o ensino fundamental, eu simplesmente, opa! Eu simplesmente, gente, vou tirar esse campo de experiência. Ok? Mas os objetivos de aprendizagem, desenvolvimento, continuam. O que eu vou colocar no lugar? A disciplina, não é? Língua portuguesa, matemática, histórias, geografia, ciências. Certo? Ele só vai tirar o campo de experiência. O restante continua a mesma coisa. Certo? Próximo slide. Agora, é um projeto. O que é um projeto, gente? Um projeto é aquilo que tem toda a atividade e vai culminar em algo. Ou seja, ele tem uma finalização de alguma coisa. Ele vai finalizar em algo que vai ser significativo para o aluno compreender aquele tema. Pode ser ou não de forma expositiva. O projeto, não necessariamente, você tem que fazer uma exposição. Então, existem também algumas bibliografias que falam sobre isso. O projeto, muita gente tem a ideia de que você tem que fazer uma exposição de algum produto final lá para a escola inteira. Não. Ele tem que ter um produto final, sim, mas não necessariamente você tem que expor para todos. Ele tem que ter um tema, tem que ser compreendido para a turma toda, né? Mas não necessariamente exposto para a escola. Então, o projeto é por quê? Porque nós vamos trabalhar a semana inteira com o nosso aluno. E é um projeto da água, porque nós vamos trabalhar este tema a semana inteira. É por isso que ele é um projeto. É o mesmo tema para a semana inteira. A água e suas utilidades. Eu coloquei aqui os objetivos, gente, eu não vou ler todos para não encumpridar muito, mas aí vocês leem, anotem. Esses objetivos, eles servem para a gente compreender o porquê que nós estamos fazendo este trabalho. Não adianta simplesmente eu estar fazendo um projeto, um trabalho, uma atividade com o meu aluno e não estar entendendo por que eu estou fazendo este projeto. Por que eu estou trabalhando com o meu aluno isso? Então, gente, esses são os objetivos. Mas, Lilian, é para eu colocar aqui? Não. Não é para eu pôr aqui. Aqui são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. São os códigos alfanuméricos. O que eu coloquei aqui, gente, é para a gente entender, eu me contextualizar o meu objetivo do que eu estou fazendo aqui no meu projeto, no meu trabalho do dia da água, tá? Eu tenho que mostrar para o meu aluno tudo isso. Entender o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Isso é por isso que eu estou fazendo este projeto. E a avaliação, Lilian? Eu tenho que fazer essa avaliação. Eu tirei de qualquer lugar? Não, gente. Essa avaliação são estudos que nós temos que fazer com nossos alunos. Aí, eu posso pôr aqui nessa avaliação? Posso. Posso copiar lá e colar aqui, tá bom? Sem problemas nenhum. Então, a avaliação eu posso tirar ela daqui e colocar lá, tá? Então, forma contínua, né? É uma avaliação formativa. Ou seja, eu estarei formando o meu aluno para aquilo que eu estou ensinando. Então, eu não simplesmente vou passar conteúdo. Eu vou formar o meu aluno em todo aquele processo que eu estou passando ali para ele, aquele conhecimento, para ele se formar naquele assunto. Por isso, é contínua, é formativa, né? Cada etapa, discussões, atitude. O professor deverá avaliar a participação, o envolvimento, o que está acontecendo com o meu aluno, né? E aí, vamos lá para a atividade número 1. Contexto do tema. A importância da água em nossa vida. Então, gente, primeiro, a professora deve observar a forma como as crianças usam a água na escola. Primeira coisa. Por quê? Porque você vai chegar na sua sala de aula, vai explicar para o seu aluno, olha, eu já vi vocês, vocês não vão ficar falando o nome da criança, né? Mas eu já vi vocês, vocês abrem a torneira e ficam, e ficam, e ficam. Por que vocês ficam tanto tempo com a torneira aberta? Qual é o motivo de vocês ficarem ali? Olha, a torneira não pode ser fechada, mas vocês têm que falar a realidade. Vocês não inventam coisas que vocês viram falar ou viram na televisão. Fale a realidade do seu aluno. Porque, às vezes, eles já têm conhecimento e eles já são conscientes do consumo da água. Então, por isso que a gente tem que ver a realidade da idade, porque, às vezes, eles estão fazendo um projeto para crianças mais velhas que já estão fazendo coisas. Então, fale a verdade. Por isso que você tem que sempre observar como eles usam a água para você iniciar o estudo de forma significativa, para eles não acharem que é um blá, 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 né? E aí, vocês, na roda de conversa, comentem o que têm observado. Ó, que enche o copo e não bebe todo, joga a água fora. Isso aqui, eu acho que pode ser qualquer idade, né? Muitas vezes, até a gente faz isso. Então, deixa a torneira aberta enquanto lava as mãos e, a partir daí, vocês problematizem. Tudo, gente, hoje é uma coisa muito moderna, tá muito... Os estudiosos, né? Eles... Muitas bibliografias a gente estuda sobre isso. Sempre problematizar. A gente tem que ensinar as crianças a partir de situações, problema. Por quê? Porque você vai inserir o aluno no contexto dele, na realidade dele, o que é verdade para ele, para ele compreender realmente e saber realmente, é verdade, eu estou fazendo isso, né? E aí, você contextualiza e problematiza. Então, lá na matemática, né? A gente coloca muitas situações, problema. Fui ao mercado e comprei cinco balas por cinco centavos cada uma, né? Quanto deu a minha conta? Qual foi o total da conta? Isso não é uma situação, problema? Então, é a mesma coisa. A gente tem que colocar uma situação, problema, também sobre a água. É contextualizar em todos os momentos do nosso aluno, do nosso dia a dia ali para a nossa criança. Por quê? Porque sim, aí sim, nós vamos tornar, né, o nosso aluno com uma aprendizagem realmente significativa para ele compreender o que está acontecendo ali de verdade, né? Então, ó, de onde vem a água? A gente tem que saber o que ele sabe, de onde vem a água. Por isso que eu falei para vocês que esse planejamento, gente, a gente pode fazer com qualquer idade, só que a gente tem que saber a idade que a gente está fazendo e contextualizar e fazer de acordo com a idade da criança, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental, ou da educação infantil, porque você pode adaptar para qualquer idade. Será que existe muita água no planeta para beber? Como utilizaremos a água no nosso dia a dia? Como encontramos a água? Ela é sempre líquida? Como devemos fazer para cuidar da água? Olha só, cada pergunta dessa, você pode trabalhar uma idade. Então, por exemplo, se você falar assim, ela é sempre líquida, você já pode ir lá para o quinto ano trabalhar com isso aqui, com os estados da água. Por exemplo, claro que você pode trabalhar na educação infantil também com os estados da água, mas de uma forma diferente, não é verdade? Entende como essas perguntas você pode problematizar de uma forma diferente para cada idade? situações, problemas, né? Agora, só que eu tenho uma dica para a educação infantil e séries iniciais. Fazer um jogo da memória com figuras de consumo da água. Eles adoram, gente. Então, eu dei um exemplo muito básico aqui de jogo da memória, mas aí você pode fazer o quê? Você pode, ao longo da semana, ir tirando foto também dos seus alunos, por exemplo, lavando a mão, tomando água, vendo a chuva, né? E aí você vai, tira a foto, imprime, coloca o papel contact, por exemplo, e faz um jogo da memória com a fotinho deles. Ao invés de você só pegar as fotos da internet com figuras de consumo da água, faz a foto deles. Isso, a idade até o quinto anos, eles adoram ali. Às vezes, do sexto ao nono também, depende bastante, né? Do que você tem na mão, tá bom? Para esse jogo da memória, esses são os campos de experiências, tá? E esses são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Lembrando que lá no final, eu vou passar para o ensino fundamental, tudo bem? Vamos para o segundo dia. A gente vai trabalhar com esta poesia, que é uma poesia da água. Crista, eu não sei cantar, tá? Mas você pode também colocar uma música e cantar essa poesia. Eu não vou cantar aqui para a gente acelerar um pouco mais o vídeo e eu falar mais os conceitos, né? Então, fala sobre a importância da água, fala onde existem águas, né? Fala que ela é importante para beber, pode ser salgada e doce, olha lá. Gota, chuva, mar, subterrânea, mata a sede, olha lá. Vários jeitos onde a água é encontrada. Então, ó, essa é uma poesia, tá? Essa poesia você pode encontrar na internet. É só você clicar lá e colocar poesia sobre água. Tem muitas, 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 muitas. Eu achei essa aqui que eu achei bastante pertinente e não tão agressiva, tá? Com essa poesia, você pode conversar com os seus alunos, né? Quando o autor fala, você pode fazer essa situação problema com os seus alunos. O que ele quer dizer, né? Quando fala assim, você me polui, me maltrata, estou morrendo e você nem percebe. De acordo com a idade, vai ser a resposta do seu aluno. É muito legal. Cada um fala uma coisa. Aí você, a partir daí, você vai perceber as noções de mundo que cada aluno tem. É muito bacana. Educação infantil tem uma noção, fundamental, primeiro, segundo, terceiro. Cada ano tem uma noção de mundo. Tem uma noção de resposta para essa pergunta, gente. Muito interessante. E aí, o que você vai fazer? Isso aqui você pode fazer para qualquer idade. Desde a educação infantil até o ensino médio. Você vai fazer um jogo dramático para representar a poesia. No ensino médio, o povo ri demais. É muito engraçado. Em infantil, eles vão ter mais dificuldade, mas eles também vão fazer, porque vai ser uma coisa super, assim, familiar. É muito legal. E eles fazem. Eles fazem. Como? Você vai falar para eles fazer uma brincadeira a partir de elementos que estão na poesia. Falar do mar, matar a sede, tudo aquilo que está lá. E aí, claro, você pode fornecer também esses elementos de acordo com a sua disponibilidade. Então, primeiro, você vai problematizar. Lembra? A gente tem que sempre problematizar. Como podemos representar a água cristalina e fresca? Quando ela alegra as plantas? Como ela fica quando balança os barcos nos mares? Como podemos representar ela me possui? Como podemos representar? Dois pontos. Ela me possui, me maltrata. Estou morrendo e você nem percebe, né? Eles vão dramatizar a cena. Então, é um teatro mesmo, né? Uma dramatização sobre a água. E aí, você sempre dando, enfatizando a importância da água para eles, né? Dependendo da idade, gente, quanto mais velho, você pode falar certas coisas ou não, claro. Mas os novinhos, nem tanto. falando, mas falar sobre a guerra, né? Que tem gente que disputa a água, tudo isso, né? Se for os mais velhos mesmo de ensino médio, né? Ou o ensino fundamental 2, por exemplo, né? Depois dessa conversa, você vai organizar um roteiro no quadro para estruturar o jogo dramático, tá? Quem vai representar a água? O que vai representar a água? O que? Onde e quando? Quem reorganiza tudo isso é o professor, principalmente se for na educação infantil e séries iniciais, porque senão eles não dão conta, não, tá? Tem que ser tudo a gente fazer mesmo. Então, você vai organizar esse roteiro no quadro, certo? E aí, esses aqui são os campos de experiências para a educação infantil. Anotem aí. Esses aqui são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Dá um pause no vídeo e anota, tá bom? Agora é o dia 3. A água é vida. Então, gente, vamos lembrar aqui. Esse projeto, ele é para a conscientização das crianças em relação a preservar a água, mostrando o consumo consciente. Os ciclos, né? Da mesma. Nem isso aqui, já nem existe mais. Não sei por que eu botei isso aqui, né? Os ciclos, sua importância para a vida e para a história dos povos. Contribuir para a formação dos cidadãos conscientes, aptos para decidirem, atuarem diante da realidade em que o mundo vem enfrentando com a poluição e a escassez da água. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente precisa estar o tempo todo relembrando para as crianças o que nós estamos falando da água. Então, sempre falando do mesmo jeito que a gente sempre fala dos combinados, falar sobre o porquê que a gente está fazendo esse bendito desse projeto, né? Porque a gente vai falar de novo, vamos falar da água, né? Mas a gente tem que falar sempre sim, né? Nós somos professores e devem estar repetindo o tempo todo para eles isso, tá? Relembrando, a educação ambiental é um processo de aprendizado que busca formar uma consciência sobre a postura do homem em relação ao meio ambiente. Tem como objetivo informar, tem um ponto aqui eu não vejo, né? E sensibilizar as pessoas sobre os problemas ambientais e suas possíveis soluções, buscando transformar os indivíduos e participantes das decisões de sua comunidade. Gente, a nossa educação ela é em formato espiral, lembra? Ela começa pequenininho e vai, né? Aumentando, né? A dificuldade, vamos dizer, a complexidade. Então, nós vamos falar normalmente dos mesmos assuntos. Por quê? Porque a gente vai chegar lá, né? Para atingir aquelas 10 competências da BNCC. Então, para chegar a formar um cidadão que atinge aquelas 10 competências da BNCC, a gente começa na educação infantil. Então, são as 10 competências para a mesma coisa. Então, vai ser normalmente os mesmos assuntos. A diferença é que vai aumentando a complexidade. Então, nós vamos falar os mesmos assuntos, mas de acordo com a faixa etária é a complexidade, ou seja, a dificuldade do jeito que nós vamos falar e tratar as nossas crianças. certo? Por isso eu falo. Vamos sempre relembrar. E a atividade que nós vamos fazer hoje é uma roda de conversa sobre a importância para o nosso organismo e o meio e o meio em que vivemos. Durante todo o projeto nós vamos ficar falando com os nossos alunos observando a condição do tempo, marcando os dias que fará sol, chuva ou se ficará nublado. Isso a gente já faz normalmente, né? No começo das aulas, daquele nosso cartaz que a gente tem na sala. Hoje está sol, hoje está chuva, a gente tem sempre já falando isso, mas enfatizando mais nesses dias, né? Qual a importância da água? Aí você vai perguntar cada amigo da sala vai mostrar por que que a água é importante. O que ele acha isso? E aí nós vamos conhecer o ciclo da água. Construir um painel mostrando o caminho que a água percorre. Gente, eu peguei aqui algumas atividades que eu achei uma gracinha. Eu peguei da internet, tá? E aí só para exemplificar para vocês alguns cartazes que vocês podem montar com os seus alunos. Então, pode ser com várias idades. Então, como eu falei, de acordo com a idade, a complexidade do cartaz que você vai montar. Então, tá muito bacana esses cartazes. Então, você pode fazer desde a educação infantil até o ensino médio esses cartazes. Então, lá no ensino médio você vai fazer, vai colocar muito mais coisas aí, né? E eles vão montar com você esse cartaz do ciclo da água. É aquele que vem a chuva, vai para o rio, sobe o vapor, tudo aquilo lá, né? Que a gente ensina para as nossas crianças. Antes de você montar esse cartaz, você vai explicar. Obviamente, para eles, né? Esse ciclo da água, eles precisam compreender de onde vem a água, de onde vem a chuva. E aí, você vai ter uma explicação anterior. Aqui é uma ideia de atividade que você vai fazer nesse dia. para chegar nesse cartaz, neste dia, você vai ter o dia explicando sobre esse ciclo, sobre a chuva. Por isso que você vai falar do sol, da chuva, você vai ficar dublado, tá? E aí, nesse dia, você vai colocar esse campo de experiência e esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Então, gente, terminado esses três dias, esses aqui são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para um ensino fundamental, tá? Tanto ciências, geografia, tá? Ciências, ciências e geografia. nesses três dias, na verdade, são cinco dias, nós vamos trabalhar tudo isso aqui, tá? A gente pode colocar sim no planejamento da semana inteira. Dá uma pausa aí no vídeo e podem anotar aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou falar, EF, que é de ensino fundamental, 05, que é quinto ano, GE, geografia, habilidade número 10, reconhecer e comparar atributos de qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos, esgotos, efluentes, industriais, mares, mares negras e etc. Agora que vocês anotaram todos os objetivos de aprendizagem para o ensino fundamental, vou passar diversas atividades que vocês podem adaptar para esse dia da água. Dá uma olhada quanta coisa vocês podem fazer com essas dicas que eu passei. Gente, conversa informal, leituras de histórias com o tema, construção de cartazes, vocês podem ler histórias e construir cartazes, vocês podem ler histórias e expor fotos de rios poluídos, realizar experiências com o ciclo da água. então vocês podem, por exemplo, ao invés de simplesmente construir, olha aqui, esses cartazes, vocês podem observar o sol, chuva, se vai ficar nublado e aí vocês vêm aqui e faz experiências com os ciclos da água e no dia seguinte vocês podem montar um planejamento com os ciclos da água. Poemas, eu já dei uma dica de um dia, painéis, pesquisas, dependendo da idade, danças, desenhos, músicas, pintura com eles, brincadeiras, jogos, ditado, recorte e colagem, carta enigmática, sabe aquela carta que você coloca as figuras e aí põe uma letra embaixo e eles têm que ir traduzindo? Então, essa aqui é a carta enigmática. Literatura infantil, são muitos livros que você pode utilizar que falam sobre a água, né? Vídeos, fantoches, você pode fazer um dia só falando de fantoches com as histórias da água, né? Máscaras e murais informativos. Olha quantas dicas que você pode utilizar para fazer o dia e a semana da água, gente. Hoje, a partir de hoje, você já pode começar um projeto enorme para culminar lá no dia da água e pode também começar no dia da água e culminar bem mais para frente. É só adaptar aí com o seu dia a dia. E se você gostou e quer muito mais ideias de planejamento, é só você clicar em um desses links aqui do lado e aí você vai encontrar outros planejamentos que você pode utilizar para você no seu dia a dia. Um grande beijo! Tchau, tchau!